E aí, vim pra onde? Vamos ver, não diga mesmo. Vamos ver. Dá pra lá, pro cara, pro canal, gente. E aí, vim pra lá, vim pra lá. E aí, vim pra lá, vim pra lá. E aí, vim pra lá, vim pra lá. E aí, vim pra lá. 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 Vamos 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 lá.